É melhor largar-te essa saca, Fátima. Lá, toma, bebe isto para ver se acalmas. Eu cortava o lajo com elas, fazia dele tossinho, papo, não fez culpa. Estavas desejosa de ser enganada. Tens que era para bandidos? Ei, Ana. Fátima! Eu digo-lhe uma coisa, dona Lé. Ele que nem me apareça aqui que eu desfaço! Não, tu não vais fazer nada. Eu desfaço, eu parto o pardo! Larga, Fátima! Eu parto daquela turma de foda! E vocês não podem me dar uma costalha! Larga-me, Fátima! No amor, todos os caminhos vão dar ao mesmo sítio à desilusão. Já dizia eu a escrobar, Fátima. Se tu me tens só escrobar... Mãe! Não vivem no amor, ninguém me dá lições, ouviste, Mariana? Vá, calma. Como é que tu tens coragem? Como é que tu tens coragem? De pôr aqui as patas, Carlos! Eu só quero falar... Não, eu só quero falar... Não, eu só quero falar... Não, eu só quero falar... Eu me mata, Carlos! Eu me mata, Carlos! Vamos voltar a outra altura. Sai daqui. Eu disse que tu passa as séculas todas do piado, Carlos. Não, eu te falo... Não, eu te falo... Fátima, Tens que ouvir, Fátima, por favor. Tu não te atrevas, Carlos. Tu não te atrevas... Tu não te atrevas a fazer bem sim, Carlos. Vem a chorar! Dá-me mais uma oportunidade, Fátima, Mariana. Sou mais uma. Fátima, Fátima, foi uma bola de neve. Uma mentira levou à outra... E a outra levou à outra e... Até que a carruagem descarrilou. É que descarrilou mesmo, Carlos. Nem um colchãozinho para me amparar a mona. Não, Fátima. Eu amo-te. Tu és a mulher da minha vida. E eu estou para ti como... A massa da fartura está para o óleo. Nós não fazemos sentido um sem o outro, Fátima. Tu tens esse dom de me amolecer o coração. Sacana. Então, aceitas as minhas desculpas? Perdoas-me. Depende da tua resposta. A resposta? Senta-te, até para não cair. Carlinhos do meu coração. Um churrinho de chocolate. Aceitas casar comigo? Hã? Se é para ser tudo direitinho, então eu tenho que ter tudo o que eu mereço. Eu já disse que eu quero entrar na igreja de Rosa Choque ao som do meu Tony. Como é que é? Hã? Aceitas ou não aceitas casar comigo? O que é que o怒? Aqui vai bomba. Balomu amando. Eu comopo te zoote. Eu amo. Eu também, Fátima. Aa Hall, O que é que é que vai ter? Tchau, tchau